Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei, meu nome é Gilberto Vassoli. Neste vídeo nós vamos tratar sobre uma dúvida bastante recorrente e muito importante dentro do direito previdenciário, que é a possibilidade jurídica em se acumular o benefício de auxílio-doença, que hoje após a reforma da Previdência Social passou a ser chamado de benefício por incapacidade temporária, com o auxílio-acidente. Bom, antes de mais nada é importante sempre fazer uma diferenciação do que são esses dois importantes benefícios da Previdência Social, já que eles têm um nome bastante parecido e muitas vezes acaba gerando confusão entre os segurados da nossa Previdência Social. Bom, o auxílio-doença, como todos sabem, é aquele benefício que é destinado ao segurado que está temporariamente incapaz de exercer a sua profissão, o seu trabalho. Então, tendo ele qualidade de segurado e tendo cumprido a carência exigida para esse benefício, que são de 12 meses ou 6 meses, se for de recuperação da qualidade de segurado, ele vai receber ali um benefício naquele tempo em que ele vai se recuperar, em que ele vai fazer um tratamento, em que ele vai fazer uma cirurgia, ou que ele apenas precisa de um tempo de recuperação. O auxílio-acidente tem uma outra proteção. O auxílio-acidente é um benefício previsto no artigo 86 da Lei 8.213, de 1991, destinado para aquelas pessoas que têm sequelas decorrente de acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho também, obviamente, e doenças ocupacionais, já que são equiparados doença ocupacional com acidente de trabalho. Então, o trabalhador sofreu um acidente de trânsito, por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética em que ele teve uma perna amputada. Isso é uma sequela decorrente de um acidente, por exemplo, um acidente de trânsito. Ele vai receber o auxílio-acidente, um benefício indenizatório, ele não é salarial e por isso ele pode ser acumulado com outras rendas. Ele pode trabalhar e exercer o auxílio, e pode receber o auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele corresponde a 50% do que seria o valor do auxílio-doença. E é um benefício que o trabalhador recebe até a data da sua aposentadoria, lembrando sempre que ele é indenizatório e por isso ele pode ser acumulado com outras rendas. A gente tem até um vídeo aqui no nosso canal aqui do YouTube, que trata sobre, a gente fala muito desse auxílio-acidente como um benefício que o INSS muitas vezes esconde. Até pouco tempo não existia um canal direto para se requerer diretamente este benefício. fica muito na mão do INSS, que deve conceder este benefício logo após o fim do auxílio-doença. Então, por exemplo, um trabalhador que se acidentou, por exemplo, precisou de ficar temporariamente durante uns seis meses afastado. Logo que termina o auxílio-doença, teoricamente o INSS já deveria conceder o auxílio-acidente em caso de sequela. Então, ele tem uma recuperação, ele pode voltar ao trabalho, mas ele ficou ali com uma pequena sequela. O INSS automaticamente deveria conceder diretamente o auxílio-acidente. Mas essa não é a realidade que nos apresenta o nosso cenário no Brasil. O INSS muitas vezes não concede e a maioria dos segurados tem que se socorrer do Poder Judiciário para conseguir esse importante benefício da Previdência Social. Mas agora que já sabemos que eles têm objetos diferentes, eles têm proteção diferente, a pergunta que é o objeto deste vídeo é a seguinte, os dois podem ser recebidos, esses dois benefícios, auxílio-doença e auxílio-acidente, eles podem ser recebidos juntos ao mesmo momento, eles podem ser acumulados pelo segurado? E a resposta é sim, em algumas circunstâncias. Na verdade, é importante a gente destacar neste vídeo que o trabalhador só vai poder acumular o benefício de auxílio-acidente com auxílio-doença desde que sejam de fatos geradores diferentes. Para que a gente possa ter aqui uma circunstância, para ficar bem claro, é importante a gente criar um exemplo hipotético da circunstância em que o trabalhador pode receber os dois benefícios de forma acumulada, de forma conjunta. Vamos imaginar um trabalhador que ele tenha sofrido um acidente, seja um metalúrgico, e ele tenha sofrido um acidente, ele precisou amputar um braço, por exemplo. Perdeu um braço, logo ele tem uma sequela decorrente de acidente de trabalho, e o INSS acabou concedendo para ele um auxílio-acidente. Perfeito, dentro da lei, ele voltou a trabalhar numa condição que ele consiga, como assistente administrativo na indústria, e posteriormente a isso, depois de alguns anos, ele vem sofrendo um problema cardíaco, que gerou uma necessidade de um afastamento, de um auxílio-doença. Hoje, benefício por incapacidade temporária. Ele recebeu o auxílio-acidente por uma questão do braço e ficou doente do coração, e precisou fazer ali um tratamento específico para o coração. A pergunta, ele vai poder somar os dois benefícios na Previdência Social? E a resposta é sim, ele pode receber os dois benefícios. Isso, inclusive, já foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e a Justiça já confirmou essa possibilidade. Os fatos geradores são distintos. Existe a possibilidade jurídica deste trabalhador, deste segurado, receber cumulativamente os dois benefícios. Ele vai somar os dois benefícios e vai receber da Previdência Social. Ele vai receber tanto o auxílio-acidente pela questão do acidente, da amputação, como ele vai receber um auxílio-doença no período que ele precisou de se afastar, no caso, por um problema cardíaco. Então, é perfeitamente possível. Essa tese já está confirmada pelos tribunais superiores. Isso é plenamente possível. Se o INSS vir a negar esta possibilidade, o que, de fato, alguns trabalhadores vêm nos relatar, o INSS acaba suspendendo um benefício quando recebe o auxílio-doença. Perfeitamente cabível uma ação judicial para que o INSS reestabeleça imediatamente e comune os dois benefícios. Esse é um direito do segurado previsto na lei previdenciária e já confirmado por decisão do STJ. A gente pede, se você quiser saber mais sobre esse tema, para que você se inscreva aqui no nosso canal e também nos siga lá no Instagram. Nós temos bastante material, bastante conteúdo sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho